Bom dia meus amores, estou aqui na Target, aqui pertinho da minha casa e eu vim comprar, eu vou fazer brigadeiros de mini M&M. Aqui os americaninhos adoram e os brasileiros também, esse brigadeiro de mini M&M, tá? E aí eu achei muita coisinha aqui diferente também e eu tô fazendo brigadeiro de caramelo e eu vou fazer o salto de caramelo, que é o brigadeiro de caramelo e eu vou rechear com esses Kisses da Hershey's, que é um chocolate ao leite, também tem meio amargo, tem amargo, esse é o Dark, que é o meu amargo, tem de amêndoas, eu acho que vou usar esse aqui ó, de amêndoas e aí eu tô vendo aqui muita coisa que eu posso usar pra tipo dar um diferencial nos brigadeiros lá da loja, sabe? Olha aqui o Kit Kat, tem bastante coisa aqui, muita novidade, muita coisa que chegou agora, eu acho que assim pra esticar as vendas né, as pessoas querem escolher e experimentar coisas novas, então tem muita coisa diferente aqui e eu vou levar bastante coisa pra fazer as coisas diferentes, olha esses Kisses aqui de cookies, deliciosos! E eu vou, eu tô procurando aqui gente, marshmallow, que eu quero fazer o brigadeiro de marshmallow. eu vou comprar aqui é pistacho esse de 340 gramas, tá R$ 11,69, mas também aqui tem castanha do Pará, tem amêndoas, você olha só esse aqui que delícia, já é os cajus, tem amendoim... E olha o que eu encontrei aqui, o Goldfish, meu filho amava esses Goldfish e na hora, quando ele era pequenininho só tinha esse ó, que é o tradicional, mas agora tem vários sabores, olha só, tem o tema da Disney, super, muito mais criativo, super legal, eu amei essa ideia, aqui ó, todo tipo de cereal, todo organizado numa única fileira, tudo que você quiser, você encontra aqui, eu gosto muito desse, hum, super pequenininho, essa área aqui você encontra Nutella, todos os tamanhos ó, pequenininha, grande, tudo que você procura, assim, tá bem assim, arrumadinho, pra você saber onde você encontra tudo, ó, tudo que é relacionado a Nutella, pasta de amendoim, tudo, geleias, tudo de bom, mel, todo tipo de mel. Continuando aqui, gente, eles têm muita comida congelada, não sei se aí no Brasil também tem, pra quem faz dietas, eles têm comidas low carb, comida diet, vegetais, vegetarianos, pra veganos, tem de tudo aqui. Continua aqui na Target ainda, na Target, então tem roupas também, tem roupas de criança, tem uma área grande aqui de roupa, inclusive, a Target, ela deu uma renovada, sabe, olha que coisa linda, pra quem tem um filho pequeno, meu Deus do céu, que coisa mais linda, e tem também a área de brinquedos, livros, carrinhos, então tem muita coisa, coisa, não é só coisas pra casa, tem, assim, uma grande variedade, digamos assim. Olha que quanta coisa linda pra menina, eu tenho menino, né, só um menino, já tá almoço, já vai pra faculdade ano que vem. Olha só, todos os brinquedinhos, roupa das princesas, que as meninas adoram, sobrinhada fica doido quando eu vou pro Brasil, enche as malas, cheio de bujiganga pra essas crianças. Gente, olha só que gracinha, essa caixinha pra earphone, que fofura, iphone, ipad, tem muita coisa aqui, ó, muitos telefones, televisores, câmeras, câmeras fotográficas, inclusive vou comprar uma. Aqui tem os micro-ondas, o preço varia, de 54, 60, 70, o mais carinho tá 84, e o melhor ainda, esse super lindão, tá 139, 129, são bons, viu, são coisa boa. Essas são as novas cafeteiras, ó, que gracinha. Tá vendo? E também tem da Nespresso, olha só. É, muita coisinha pra casa que também vende, deliciosos, até máquina de Nespresso você encontra aqui, assim, máquina de Nespresso caseira, sabe? Muita coisinha, gente, uma delícia essa lojinha, viu? Que é uma área que vende também, coisas assim, liquidificador, tem da Oster, o pessoal gosta bastante, Kitchade, tem as minhas batedeiras preferidas, olha essa batedeira, ficou linda, amo. Tá, 399, 400 dólares. E essa tiquitita, ó, filhinha dela, é bonitinha. Então tem muitas coisas aqui, gente, muita coisa fofa. Olha esse aqui, esses mini waffles, que fofura, essa máquina de mini waffles, pra você fazer pro teu filho, que delícia. Então são esses os preços. E aqui tudo coisa pra casa, colheres, medidores, que eu uso bastante. Eu compro muita coisa aqui, gente, coisa muito de qualidade. Então só pra vocês terem, assim, uma ideia, né, do que vende aqui. Vamos ver, vamos fazer uma ideia, assim, tipo de uma espátula. Essa aqui tá 6,29, 6 dólares. Você encontra em outras lojas, que vendem, assim, coisas mais baratas, às vezes até a mesma qualidade, por um preço menor, tá? Olha essa balancinha aqui, por exemplo. R$19,99. Ok, galera, tô aqui pra pagar, tá? Já passei aqui minhas coisas, ó, tudo isso que eu comprei e deu 47 dólares. E agora eu já estou saindo daqui da Target e vou caminhando pra minha casa, que é bem pertinho. Aqui, gente, as minhas comprinhas. Eu comprei o mini marshmallow, comprei esse golden Oreo, que eu quero experimentar. Comprei aqui o mini M&M, comprei esses marshmallow que tem umas coisas diferenciadas. Comprei o Tink Bites Oreo, que é, são, assim, bites, quer dizer, mordidas. São, tipo, mordidinhas de Oreo, quero experimentar também. E aqui eu tenho as uva passas, que eu vou fazer os próximos brigadeiros. Então, gente, fica de olho. Se vocês gostaram desse vídeo e vocês querem que eu mostre mais coisas aqui dos Estados Unidos, da Nova York, onde eu moro, me fala que eu vou filmando alguma coisinha pra matar as suas curiosidades. Tá bom, meus amores? Um beijo no seu coração e bye! Tchau, 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 tchau!